Quem passou nesse sábado 18 de novembro pelo centro de Poços de Caldas deve ter observado uma mobilização realizada por voluntários que estão empenhados em ajudar o garoto Henrico, de 5 anos de idade, morador de Varginha. Ele tem uma doença rara e precisa conseguir 3 milhões de dólares, em torno de 15 milhões de reais, para fazer tratamento nos Estados Unidos. O Henrico é uma criança de 5 anos, está precisando muito da nossa ajuda. Ele foi diagnosticado com uma doença rara, que é a síndrome de distrofia muscular do Chene. E precisa tomar um medicamento, que só tem no momento nos Estados Unidos, e custa 15 milhões de reais. E a gente já está buscando, através da Anvisa, aprovação para que venha para o Brasil, para que todos os portadores do Chene tenham acesso a esse medicamento. Estamos numa luta, e ele precisa tomar esse medicamento num tempo curto de nove meses, porque ele tem eficácia apenas com 5 anos de idade. Até 5 anos de idade é comprovado que tem eficácia para que volte, que ele não perca todos os movimentos dos músculos, todo o tempo de vida também, que é reduzido. Então ele precisa tomar esse medicamento e a gente está correndo contra o tempo. Estamos fazendo um trabalho em função do Henrico, que é uma doença muito grave, muito rara. O tratamento foi aprovado só nos Estados Unidos por enquanto. Então estamos pedindo que a Anvisa aprove esse medicamento aqui no Brasil, assim como o valor para fazer o tratamento nos Estados Unidos, que é de mais de 3 milhões de dólares, ou seja, 15 milhões de reais. Então nós estamos, hoje estamos mobilizando 10 cidades para fazer esse trabalho voluntário em prol do Henrico. O trabalho de vocês aqui vai entregar panfleto? Vamos fazer adesivo nos carros, panfleto, e vamos conscientizar as pessoas sobre essa rara doença. Eu queria pedir para vocês sua contribuição. Toda contribuição é válida, desde qualquer quantia, vai ajudar muito a gente. O Pix é salveoenrico.gmail.com e também tem os QR codes que a gente está espalhando por aqui. Então qualquer doação é válida. Também assinar a nossa petição para a Anvisa aprovar o medicamento aqui no Brasil também ajudaria muito a gente. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Alô, alô, galera. Como estão vocês? Eu sou o Rogério Flauzino, da banda Jota Quest. E hoje eu queria contar para vocês sobre uma campanha solidária importante que se chama Salve o Henrico. O Henrico é um menininho de apenas 5 anos de idade, lá de Varginha, no sul de Minas, que foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne. Essa doença é uma doença neuromuscular rara, que causa fraqueza progressiva e perda de massa muscular, afetando todos os movimentos do corpo, os voluntários e os involuntários. Seus queridos pais, a Marina e o Eric, estão correndo contra o tempo para que o Henrico consiga o tratamento necessário e uma medicação inovadora chamada Elevides, aprovada apenas lá nos Estados Unidos. O mais complicado é que essa medicação e o tratamento são de altíssimo custo, cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais. Assim sendo, a gente está aqui junto, unindo forças. Muita gente já entrou nessa campanha maravilhosa para a gente ajudar a salvar o nosso querido Henrico. E que somente com a colaboração de todos nós vai vencer essa batalha. Então, é isso aí. Desde já a gente agradeço a todo mundo que abraçou essa linda campanha solidária. A chave pix da campanha é salveohenrico.com Aqui abaixo, eu vou deixar para vocês todos os dados da campanha para você entrar nessa com a gente. É isso aí, galera. Salve o Henrico. Aqui só se leva o amor. Vamos que vamos. Dias melhores para todo mundo.